Voltamos com novas informações sobre a viagem da presidenta Dilma Cani na França. A presidenta Dilma chegou agora há pouco ao evento. Ela foi recebida pelo presidente da França, Nicolas Sarkozy, que também deu boas-vindas aos demais chefes das delegações internacionais. As imagens que você vê agora são do salão onde acontece a reunião da cúpula. Ao lado de Sarkozy estão os presidentes dos Estados Unidos, Barack Obama, o primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron, e a chanceler da Alemanha, Angela Merkel. Você vê aí a presidenta Dilma, já se acomodou. O G20 foi estabelecido em 1999 como consequência das crises de balanço de pagamentos ocorridas ao longo da década de 90. Desde 2008, participam das reuniões os presidentes, primeiros-ministros e ministros que fazem parte, além dos dirigentes dos bancos centrais de cada país. E quem comanda o grupo é o presidente da França, Nicolas Sarkozy. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí